Ô, matar sem ataque, gente, é sacanagem, véi. Mas é o jeito. Segura-se da balinha. Véi. Vai ser muito hard pegar longshot com esse trem, mano. Ai, caralho. Mano, eu peguei essa trigã, véi. Porra. Uh. Vetol, mano. Motinho. Ih, aí. Você já pega um chaganaut de escudo? De um motinho. Nunca peguei um chaganaut de escudo. Não, mentira. Eu nunca peguei também, não. Ia dar um long... Helicóptero, véi. Meu Deus. Que que é isso, véi? Que regaço é esse? Era pra eu estar pegando longshot. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Não sei o que os caras estão instalando o Battle Royale já. Seguinte, eu preciso de Double Kill. Então, vou ficar um pouquinho. Deixa eu carregar. Ai, merda, merda, merda. Não, tava pegando Double Kill a roda. Agora que eu preciso... Cadê? O que? O que? Não está lento demais, véi. Que que é isso? Não consigo acertar o cara de jeito nenhum. Carrega, 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 por favor. Nossa, errei. Mano. Meu Deus do céu. Isso é impossível pegar Double Kill a DJ aqui. Com esse setup. O que é isso? Nascer atrás dos caros. Padrão chique, gente. Cara, essa arma sem attachment é muito ruim. Nossa Senhora. Double Kill, pelo amor de Deus. Tinha acabado de carregar o negócio. Ai, que boi, cara. Mano. Eu tô com o Sentry Gun no bolso, véi. Porra, é essa, cara? Vetol. Caralho. Eu passei o Sentry Gun aqui, ó. Mano, peguei Vetol de besta, véi. Acredita nisso? Ah, o que você botou ali em mim? O que aconteceu? O bagulho quebrou, mano. O que é isso? Nem matou ninguém. Olha a velocidade estranha, véi. Peguei Colátrio. Mano. Boa. Queria eu pegar Colátrio de besta. Não, não, não. É, matou. Tá difícil, Shand. Isso é louco, véi. Eu acho que não tem como. Acho que não tem como pegar Double Kill sem attachment. Não tá dando, não, véi. Mano, o cara pegou um AC 130, véi. Como? Aí eu te pergunto, como? Ó, matei dois caras. Mano, eu matei dois caras seguido, assim, ó. Logo, eu carreguei matando já. Não deu Double Kill. Eu acho que tá bugado isso aqui, véi. Olha isso. Dois. Seguido. 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 Não foi, véi. Dá licença, dá licença, dá licença. Morri. Ah, mandei uma história que aconteceu comigo. Ah, é, beleza. Vou olhar agorinha. Double Kill com esse load aqui. Impossível, véi. Sem jeito, não. Não, mas aqui eu tô sem attachment. Por isso que tá impossível. Só que, pelo que eu vi aqui, não tem como pegar Double Kill, não. É só Kill normal mesmo e foda-se. Pelo menos esse bagulho é rápido pra caramba, pra você correr. Não. Não, 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 não. Vem aqui. Nossa senhora. Meu Deus. Esse bagulho protege a cabeça do cara, véi. E aí, ó. Olha isso. Seguido, seguido, seguido. Não deu. O Double. Vem. Não. Mano, eu tô de boa aqui, deitado no chão, véi. Ai, cara aí. Um pouquinho mais não, véi. Tem jeito, não. Ai, 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 ai. Mas que é gostosinho jogar com isso aqui, isso é, viu? Olha isso. Mano, é bom demais, véi. É tipo uma HDR muito piorada e mais lenta. É. Mas é massa. Olha o cara aqui. Ah, não. Achei que ele tava aqui, mas não tava. Ih, hi. Nossa, que balinha. Meu Deus. Ô, eu tô jogando muito com esse trem, véi. Cê é louco. Bora dar uma carregada aqui, pá. Mano, peguei mais um VTOL, véi. Que que eu tô fazendo aqui, mano? Meu Deus do céu. Quase que eu peguei um helicóptero, cara. Cara, vou meter essa sentry gun aqui. Segurar o hardpoint aqui. Caralho, sentry gun não durou nem um segundo, véi. Matou ninguém. Tem que... Não, 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 carrega, carrega, carrega. Não deu tempo. Caralho, mano. Que isso? Olha o feed. Que isso, cara? Meu Deus. Mais uma sentry gun. Nessa vez, vou soltar daqui. Vamos ver se eu pego mais um VTOLzinho. Nossa senhora, tô morto. Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? VTOL. Soltar lá com esse VTOL. O Wind só faque e flecha. É, uai. Mano, que que é isso? Que regaço que foi esse, véi. Eu não tô conseguindo entender. Mano, tô com um streak de 10, véi. Vou pegar um helicóptero nessa porra. Ai, não deu. É, não teve como, não. Mas foi quase. Agora a gente carrega. 72 kills. Pô, cara. Que que é isso? É. Rendeu.